Olá, meninos e meninas de alma cigana. As fitinhas, essas fitinhas são muito legais, porque elas... Dá pra nós trabalharmos muitas músicas, principalmente essas músicas que lembram bastante o leste europeu, que são puladinhas, que são alegres, festeiras. Esse elemento cênico, ele tá ligado justamente a essa brincadeira. Nós podemos dizer que ele tá ligado ao elemento da natureza, a água, porque traz também essa condição de festa, de harmonia, de alegria, de pessoas reunidas festejando algo, brincando com algo. E as fitinhas, elas podem ser feitas assim como se fosse um ar, uma pulseira, ou também aqui como se fosse um anel aqui preso no dedo. Então, também fica de acordo com a tua criatividade. Música 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 Música